Revanche aí galera, que vai acontecer aqui agora, chat da Twitch contra o chat do YouTube. Rolou uma briga, um confronto entre os chats, né, uns ficaram se farpando de lá, de cá. Eu falei, para tudo! Vai ter que rolar o 5x5 do chat do YouTube e da Twitch. E é o que vai rolar agora. Galera, de um lado, Loki, que é o Tito, conhecido pela ciência do Timu Tan, que vai fazer aqui agora. Nunes de Sena, Cachorro Louco, que foi o criador do PDF do Trash Top, vai fazer o Abubu Jungle. Dou minha bunda, vai jogar de Samira, Tibers e amigos de N. Enquanto isso, do outro lado, temos Malzahar, Nasus, Tarek, Lessin e Keitlin. Não dá para ver o nick por enquanto, até começar essa partida. 1K no YouTube, não me decepcionem. Está tendo grito de torcida organizada. Olha aqui, vou pôr os dois chat na tela. Eu vou pôr os dois chat na tela. Ó, torcida organizada, ó. Gotito, tem torcidas específico com bamboslé, ó. Ó, cadê os emojis do YouTube, galera? Boa sorte que vença o melhor aí. Muitos pings, galera. Chuva de ping. Olha esse aqui, velho. Nunca vi tanto ping. É, Patrê, essa trocação nível 1. Vai saindo todos da base. Vamos puxar o drone. Tem que chamar o drone. Enquanto isso, o Malzahar está atrasado. Sempre tem um atrasado. Porradaria nível 1. Suburbã. Eles estão se olhando. Vai, o Cachorro Louco. Acaba vindo com a sua primeira bilonguinha. O Tarek erra de propósito daquele estuzinho. Acabou morrendo aqui agora o Lessin. Vai para cima todo o stun. Todo o dano para cima do sem nome. Flash para comemorar. Flash em prol do seu like aí. Enquanto isso, não para. O Eric está lá. Vantagem para a equipe da Twitch. Dois abates, galera. Os caras não saíram da base junto. O pessoal do YouTube saíram do mato. Às vezes, se os caras ficam no mato esperando alguém dar face check, seria melhor, mano. Imagina o Tarek que tem stunhado e stunando o 5. Ó, já estou chorando para rir, make. Não, tá chorando. Pelo amor de Deus. Tito lá na parte de cima vai tentando procar o seu Grace, porém não consegue. O Nasus também está de uma maneira um pouco mais segura. Nasus que foi uma boa adição aqui agora para essa partida. Enquanto isso, Tibers, Nasus, dá aquelas farpadas. E lá no bot, Suburban. Galera do YouTube, receba que o Zinha na mão do Eric nível 2 contra nível 1 pôs o Nunes para flachar. Olha a movimentação dos cabeças vermelhas, galera. Olha que legal. Aí você vê que os dois de Angle vai terminar mais ou menos igual, hein, mano. O Vitor tem que matar os golem menor. Cachorro louco está finalizando ali. Vai ter doideira naquele aronhejo, tá? Quitou! Quitou! Não pediram pause, galera. Será que vai ter pause ou não? Vitor, quitou simplesmente. E aí? Será que os caras não cogitou dar um pause? Enquanto isso, cachorro louco vai acabar encontrando o Nasus que acabou ativando esse seu fantasma. Belo passinho, ficou por isso mesmo. Os caras é brose até nos comandos do LoL porque eles não sabem que existe pause. Guys, o que aconteceu com o Vitor, galera? Já aí, mas voltei, mano. Já voltou já, tá suave? Tá tranquilo, tá tranquilíssimo. Tranquilaço, toma uma hora, fechou. Boa sorte. Bom, o Vitor falou que tá tranquilo, já voltou. Deve ter ficado uns dois, dois minutos e meio off. Daqui a pouquinho ele volta pra gente, galera. E gostei deles ali no voice. Não ficaram meio triste, não. Falou, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos que vamos. Pra cima. Enquanto isso, no mid também ficou um pouco mais tranquilo. Vamos voltar que teve doideira bot. Deixa eu ver essa doideira bot. Ó, alguns caiu, outros quitou ali. Acho que é bug do spec. Enquanto isso, Nunes, tenta ir pra cima. Dá esse palco em falso. Que isso, guys? Só tomou um stun parado, nem se mexeu. Cês devem tá achando que os caras quitou aqui, mas não quitaram, não. Isso aqui é bug do spec. Mas, aparentemente, todos os jogadores estão online, galera. Todos estão se mexendo na base. Vamos ver no título aqui com duas que o tranquilo já infazeu o seu coração de aço. A gente já viu o cachorro louco fazendo essas larvinhas. O sem nome suspeita. Põe uma pink na tri. Não tem ward, porque ele pegou tríquete vermelha pra poder conferir aquelas larvas. Enquanto isso, será que o Victor pode fazer esse dragão? Vai ser objetivo por objetivo. E no bronze, só porque tá com voice agora, até o suporte rotaciona pra fazer a primeira larva, mano. Será que é assim mesmo, mano? Olha como vai eles, hein, mano. Eric vem andandinho, tá um pouco mais tranquilo. Baita vantagem, bela adição do Eric, viu, galera? Ele entrou aí, subiu tudo no lugar do outro rapaz. Já tá muito bem essa partida. Ruxou as botinhas. Ele sabe como buildar a itemização. Vamos ver se ele vai saber finalizar esse jogo, né? Enquanto isso, Victor, tenta encaixar esse gangue aqui agora no Tibers e Amigos. Cuidado pra não ir embaixo da torre. Pode acabar tomando esse stun. Vai chegando aqui agora, o Abomu. Erra a biluga, mas acerta o ultimate do Malzahar. O Malzahar que tem o flash, mas ele ainda pode ter outra biluga. Não tem mana. O Abomu ficou por isso mesmo. Pelo menos conseguiu forçar dois flash na rota do meio, mano. Enquanto isso, vamos ver na gameplay aqui agora, porque teve exaustes do Eric. Tenta sair com todo o daninho. Acerta a bilunguinha, cachorro louco. Vai pra cima, mudou minha bunda. Enquanto isso, o Eric acaba usando essa barreira. Ainda tem a N que tá chegando. Estuzinho. Tenta sair vivo. Enquanto isso, lá em cima, o Tito tá fazendo o V2. Ele vai ter que voltar pra ver. Olha o sem nome. Tenta fazer alguma coisinha. Dá todo o dano. Tom Ignite. Será que ele vai acabar chutando? Não. Tenta sair vivo andando. Não deu a bicuda no Tito. Enquanto isso, o Tito vai batendo no sem nome. Dá todo o dano. Será que ele vai atrás? Ele tem um flash. Será que ele busca? Olha como ele vem. Decide melhor não. É melhor só puxar a wave. Bela vantagem na mão aqui do Tito, galera. Belo domínio de rota de lane. Enquanto isso, o Vitor, ele tem esse seu ultimate. Ele pode tentar criar a jogada. Ele usa o hardzinha pra tentar ali dar o jump, mas não conseguiu. Belo kick. O hardz pra dentro do mato. Em vez de pegar o pissouro. Ficou um pouco escondido. O Tarek chega pra salvar no momento certo, na hora certa. Dá todo o dano do mesmo dia. Enquanto isso, o Eric vai chegar completando. O cachorro louco não para. Vai pra cima. Olha o flash. O Malzahar não quer sair da lane. Fica preso. Enquanto isso, a Aene vai se mexendo dentro dessa locomotição. Dentro dessa locomotiva. A única vantagem aqui, galera, é na bot side. Tem que saber jogar com o Eric. Mano, no top eu acho que não tem mais jogada. Enquanto isso, o Lessin já tá 0 barra 3. Magro. Magro que dói, coitado. Enquanto isso, já tá tentando a larva. O sem nome suspeita. Ele tenta encostar. Põe a pique da melhor maneira. O ult no timers em dois jogadores. Acabou conseguindo cancelar o ultimate do Malzahar. Mas o Malzahar não para. Todo o poison. Veneno. Alto ataque. Consegue esse abate. Que agora o Nazo pra cima da Aene. Enquanto isso, o Loki vai enfrentando aqui. O Nazo dá todo esse dano. Vai chegando o cachorro louco perto da jogada também. Acaba usando esse smite. Alto ataque. Bunga na larvinha. Chega o personagem dele e bugou. Ficou. Por isso mesmo. O Victor. Giva esse objetivo. Esse Victor aqui tá com nada, galera. Tá com nada esse Victor, viu, mano? O cara é bronze original, galera. A carcaça dele é essa mesmo. Será que ele tem item na base, pelo menos? Fechou o seu eclipse. E eu peço pra vocês aí do chat pra mim explicar o... Never mind. Never mind. Vamos voltar aqui da melhor maneira possível. Aparentemente é free dragão. Porém o Victor suspeita. Pode dar esse face check. Será pelo pistouro. Ele vai. Victor. Vai. Será que ele rouba? Eu não quero. Entrou. Saiu. Ficou por isso mesmo. Enquanto isso, chega Eric. Sabe o Burn. Eles estão em cima do Mauard. Será que ele suspeita? Vai ter um roubo de blue. Olha os bronze andando junto, galera. Lembrando que eles estão se comunicando. Vai pra cima do cachorro louco. Victor. Ficou fudido. Mais uma vez eliminado. Eu acho que agora é um belo momento pra gente ter lá também o título. Lá em cima. Tito dá todo o dano. Flash. Ignite. Proca seu tuque. Sabia que ia matar no Poison. Mais um abate na mão do Tito. Eu vou entrar na sala deles pra ver como tá a comunicação do YouTube. Enquanto isso, lá no bot, todo o dive da equipe da Twitch em cima do Eric. Estão falando que estão descendo. Tá meio estranho esse voz deles. Vamos ver o chat como que tá o voice do Twitch agora. O X. Não tem wood. Meu Deus. Eu joguei como se tivesse... Como se tivesse... Bom, manda. Um pouco animado. O cachorro louco. Enquanto isso, tem aquele invente no blue. Mais uma vez. Tibers e amigos. Todo dano. Passiu do Victor. Vai morrer de novo essa carniça. Uma máquina de morrer. Já tá 0 barra 5. O blue, que era pra ter sido roubado há um tempo atrás, vai ser roubado aqui agora. 4.500 de vantagem pra equipe Azuga. Todo o siege na parte de baixo aqui do Suburban e do Eric. Será que é a primeira torre do jogo, galera? Será que vai ter o dano? Será que é o necessário? Vamos ver se vai vir. Vamos ver se vai dar tempo. Será que o Tarik pode tancar? Enquanto isso, lá no mid. Kill do sem nome em cima da N? Como? Sem nome. Vem andadinho. Tem o stun pra utilizar a N. Acaba usando esse stun. Se impõe em maus bucados. Fantasma. Alto ataque no Nasus. Ele vira um cachorro louco. Ele vem tarado. Tuque. Dá essa farmada em cima da N. Enquanto isso, o Loki, cachorro louco, inicia esse arauta aqui em cima. Três hits do Nasus, galera. Tem um sonho ainda aqui nessa partida. Porém, chegou o Vitor. Vai ter o ombro. Vai roubar. Vai roubar porra nenhuma. Acabou sendo pega ainda. Não roubou o objetivo. Deu a bicuda. Faleceu. Enquanto isso, no boss, eu tô pressando o Nunes juntamente com o Domi Abundia. Mas no melhor momento, acaba desviando aquele estusinho. Será que vai levar a toa? Será que consegue? Não. Não teve o alto ataque do Nuz. Enquanto isso, desce o Vitor. Desce sem nome. Eles têm que puxar o Wave. Eles deixam o Wave do jeito que tá. E já vai reto pro bot pra proteger essa torre. Porém, o cachorro louco desconfia. Ele fareja. Ele suspeita. Passa pela pique o Vitor. Será que vai ter a play do Inseg aqui agora? Não tem nenhum ultimate. Vamos ver. Ele vai andando pra frente. Ele vai tomando todo esse dano. Vai tomando todo esse hit. Vai tomando todo esse dano. Vai tomando todo esse hit. E quando esse cachorro louco... Fletch. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai ter tudo do dano. O ultimate da Samira tá girando. Tiki, 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 tiki. Que o ultimate do Tarek também acaba segurando. O time deles é amigo. Chega na jogada. Dá tudo dano pra cima do sem nome também. A torre é eliminada. Primeira partida. É na mão da equipe azul. Enquanto isso, o sem nome consegue esse abate. Vai pra cima. Isso tudo do Tarek. Cachorro louco. Tomou do Victor. Mas não teve dano. E ficou por isso mesmo. E o cachorro louco ainda vai debochar. Roubando a selva inimiga. Enquanto isso, o Nazo não usou o teleporte pra ajudar o seu time. Tá batendo na torre. E o Nunes debochando no wall. Falou super gap. Vou ficar base pra dar jogo. A cena de fato ficou base um pouquinho. Tá debochando. E o Tarek ainda tirou onda falando. Não acerta um W. Enquanto isso, a Aralto no mid do cachorro louco. Será que ele tem essa mira? Será que ele vai dar a cabeçada? E na torre. Torre do mid é destruída. Nem entraram no Aralto pra ver se dá uma próxima cabeçada. Enquanto estão cogitando fazer estragão. Tá debochando muito pra quem já tá a 6 mil de gol de atrás. E acabou de ser pego. Tá debochando e jogando mal, dog? Enquanto isso, lá em cima, todos tentam pegar o Tito. Flash pra comemorar do Malzahar. Conseguiu abate o Victor. Torre no top do Nazo. Ele não liga. Ele só leva esse objetivo. Gol de come back pra sua equipe. Importantíssima mesmo. Importantíssima. Enquanto isso, tá descendo a galera pra poder fechar o Nasus aqui. Será que ele suspeita? O time dele deve ter avisado. Ele ia dar o recal no mato, mas decidiu ficar. Era apenas um bait. Levou essa torre. Pode tentar dar o recal aqui agora. Mas tá fechando todo o time aqui da galera da Twitch. Vamos ver se vai achar ele. Cachorro louco. Bom dia. O Cerume parou o seu recal por algum motivo. Pra usar um teleporte na frente do Abumu. Será que esse cara pensa? Eu acho que se ele deixa o recal saindo, dá pra ter saído vivo. Enquanto isso, o Nazo toma todo o albem do Tibres que vai tancando. Vai pra cima o urso. Será que vai ter o dano? Não. Acabou tendo que voltar. Lembrando que esse jogo é um enfurecimento Growth Suplementos. Você aí que quer uma proteína pra poder ajudar você a crescer os seus músculos. Uma creatina pra te ajudar nisso. Você saber que a creatina é boa para o cérebro? Cupom 15 no site da Growth. Será que vai ter um Baron aqui agora? Já nesse momento, aos 22 minutos. A galera do Brose inicia o Baron. Põe a pique no posicionamento meio duvidoso. Talvez nem revela todas as wards. Porém, nem tem um ward lá dentro. Ficou num lugarzinho meio esquisito. Vitor, não tá suspeitando direito. Será que agora eles desconfiam, galera? Não aparece ninguém no mato, no mapa. E cinco pessoas tão fazendo o Baron. Desconfia. Passou a triquete azul. Vai ter 30. Será que é a hora do Vitor brilhar aqui agora, galera? É muito fácil pro Lessie poder roubar. Ele entra. Roubou! Sai! Sai! Sai que é sua! Vitor 741. O nome dele roubou o Baron. Pela vez essa carniça foi útil pra roubar o Baron. Criticados por muitos. Pelo caster. Pela galera do chat. Vitor 741. Ele tinha um sonho. Um smite. E conseguiu fazer esse come back na partida, galera. Enquanto isso, sem nome. Será que vai acabar sendo pica aqui agora? No midi para o resultado que tá por perto. O resultado que pode tentar ajudar. Enquanto isso, o brilhar aqui é ajudar o Nasus. E nos ultimates. E nos a fantasma. Ultimates do mundinha. Será que o Suburban chega pra dar o pilho no melhor momento? No melhor momento adequado. Será que vai ter ultimates do Malzahar? O Malzahar até agora. Não vai apertar em ninguém. Enquanto isso, Flash do Suburban. Errou! Não conseguiu! Parei com o buff do Baron. Não conseguiu completar naquela ultimates. Naquela que eu não ultimates. Toma o boa. Pegando que agora o Vitor não chega passando. Não quer ser. Vai para cima. Acabou. Estuzil. Flashão. Para comemorar. Enquanto isso, o Tito pisa na moeba. Toma aquele zozinho intencional. O jogo tá rolando ainda, galera. T2 do top. Pode acabar sendo eliminada. Nunes tentou tancar, mas não foi o suficiente. Vai nascer o quarto dragão da partida, galera. A T2 do top é eliminada. Um time que pega Baron. Mas é o outro time que leva a torre. Vai entender. 17x7. Dois dragão para cada lado. Alma do Oceano está em aberto aí ainda. 43 mil de ouro para a equipe azul. 38.600 para a equipe vermelha. O sonho ainda vive. Enquanto isso aqui, agora no Midi fica aquele aranha. Eles não sabem o que estão fazendo. Se nem eles sabem. Imagina nós. Vai para cima. Será que o Vitor vai? Acertou o Qezinho. Tem que ir. Ele vê o melhor momento. Ele vai sentir o melhor momento no momento adequado. Enquanto isso, não lhe debocha. O Alfa é o goleiro. Enquanto isso, tenta a Bilunga que agora o Cachorro Louco não foi efetiva. Enquanto isso, o Mouse Hair fica só no Split Punch. Se o time dele não tomar essa play aqui agora no Midi, galera, dá para bater nessa torre e levar. Porém, houve um teleporte na caruda da Annie. Nazo, não liga para esse teleporte. Deixa seu dano das minhoquinhas. Volta para bater na torre. Mas a torre agra ele. Enquanto isso, lá na torre do Midi, vamos voltar para ver Suburban, que estava debochando o Nual. Juntamente com o Nunes. Vitor tenta encontrar a melhor janela. Suburban tentou tacar esse estúzio. Tomou o ultimate do Amumu, tenta usar o ultimate para poder sair vivo. Não. Procou. Há tempo. Enquanto isso, o Vitor tenta limpar o Wave. Dá uma bicota na Amumu. Dá um quezinho no mato. Enquanto isso, o Seinome entra para dar todo o dano. Enquanto isso, está no bote. Acabou sugando. Toma que é sugada. Tiber e Amigos. Zórias deixou Pocano. Vai matar. Não vai. Flash. Meleca. Flash. Pelo like. Kill na mão do Malzahar. Levar a torre do Midi. Será que ele ainda leva? Olha o Urso. Está indo para cima. Todo soco. Não conseguiu esse abate. Enquanto isso, o Vitor consegue pegar esse seu head. Enquanto isso, o Tiber e Amigos preparar o melhor momento. O melhor momento. O melhor momento. O melhor momento. O que ele consegue encontrar. Não conseguiu. Conseguiu cancelar aqui agora sem querer. Porém, o Naso com vantagem na frente. Não está indo matar o rapaz. Eu não sei o porquê. Será que ele queima para o Leandre? Queima. Não. Ficou por isso mesmo. Era mais um alto ataque do Naso. Porém, nem ele não sabe o que ele está fazendo. Enquanto isso aqui no midi, o Nasos tenta encontrar a melhor maneira. Cachorro louco, juntamente com o Nunes, vem aparecendo. Pode ter aquele engage bilunga. Errada. Ficou por isso mesmo. Bandeirantes. O canal do esporte. Enquanto isso, o Nasos apenas o seu split punch vai batendo nessa torreira. Ele não sabe para que lado que vai. Aqui agora tomando o tubulite do Loki. Ele para. Pausou o teleporte na frente da N. Você acha que os caras do Brose pensam? Você acha? E dragão vai nascer em alguns instantes. Podemos ser aqui agora a luta mais importante. Porém, a equipe vermelha, galera, está mandando muitos pingues no baron. É uma belíssima calça eles estartarem esse baron. Enquanto isso, a equipe azul dá o 5 fazendo aqui o dragão. Eles apenas removem essa ward. Decide não estartar. Estartou agora, galera. Muito tarde. Vai ter aquele confronto físico v5 aqui agora. Será que vai ser a hora da verdade? Vamos ver o que vai acontecer. Demora fazer esse baron, porque eles não estão com poder suficiente. Estão tentando fazer tudo o burst. O Mozaur até que agora está conseguindo dar aquele DPS. Ultimate na cara da N. Ultimate no Taric. Estrela que salva. Conseguiu proteger todo mundo. O Vitor já está no life toda vez. Acabou dando só aquela bicota para tentar sair. Suburbã. 3 mil de vindo do baron. Enquanto essa mira acaba dando toda tirada. Vitor, garante esse dragão. Sai. Eric com o Rabiu entre as pernas. O Mozaur também conseguiu sair vivo. Está pago, galera. Está mais do que pago. E, galera, está em aberto, viu? Por incrível que pareça, está em aberto. No brose, ninguém sabe o que está fazendo. 31 minutos. Mesmo com 7 mil de vantagem, a equipe azul. não consegue ganhar essa partida, galera. Porém, dessa vez, chega a Tiberi. Amigos, todo alguém, todo dano. Usou a meleca com o Poison. Olha a cura dessa cena. Dá todo dano. Belo flash. Passa aí. Será que mata? No tique do AR. Mais uma vez aqui. Agora, Jason não consegue matar mais um. Vai ser o Nunes. Vai acabar batendo na queimação. Nazo. MVP. Vai para cima o Loki, que é o título. Dá todo dano. Ele vai caetando. Todo cocô. Vai trazendo a cocô. E ele está com o Poison. Ele tentando... Será que mata? Sai. Vitor. Dá uma bicuda na cara dele, Vitor. Horroroso. Horroroso. Pelo menos conseguiu agora dar essa bicuda. Pegou esse abate. Teve que morrer. Kill na mão da Samira. Enquanto isso, o cachorro louco está enfrentando o Eric. O Suburbã vai ser a presença daquela trepa. Ele agora vai ter um cocô do time. Mas o cocô do time vai ter um todo time. Enquanto isso, pisa. Quase que pisa no cocô, o Suburbã. Vai para cima o cachorro louco. Ainda pode virar essa bilonga. Ele ainda consegue ter aquele dano para poder matar um desses dois jogadores. Virou para cima do Tarik. Tem o Estuzil. Não conseguiu acertar. Ultimente. Pá. Da cabeça do Amumu. Acabou sendo eliminado. Segunda morte apenas do Amumu nessa partida, galera. Enquanto isso, o Vitor vai fazer. Caca mais uma vez. Entrou. Saiu. Tranquilamente. Deitou para tomar três pessoas no combo da ele. Mas ninguém morreu ainda, Marquinho. Vai morrer apenas um aqui. Agora que é o Eric. Acabou sendo completado o outro. Quase que acerta. Bom dia. Pode acabar morrendo. Quase que morreu. Enquanto isso, Nasus no bot. Enquanto isso, Malsahar no top. Que matou o Amumu. O cara vai acabar desse jeito, galera. Não. Não consigo acreditar. Ainda chega Naso. Que tentou ganhar essa partida lá na mensagem. No split punch. Chega sem nome. Todo dano. Não tem a Ultimente. Tomou todo esse dano. Bundinha deu Double Kill. Conseguiu esse abate. Conseguiu levar o Nexus. Guys. Chat da Twitch ganhou o 5v5 contra bronze. Aqui agora. Ganhou o 5v5 contra ferro. E no prata. Quem será que vai ganhar? Se está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like. Um comentário logo abaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.